Oi, meu pessoal, aqui é a Maíra e hoje eu vou fazer um unboxing na balinha de março do Turística Literária. Estamos vendo quase um dia com as balinhas desse ano. E, bom, vamos lá. Como sempre, nosso destino do mês é Camelot. Pra quem não conhece Camelot, não vamos falar. Estamos falando de lendas arturianas. Talvez você já tenha sacado qual livro que é. Muito bem. Mais um carimbinho. Show. Só mais dois pra concluir mais o passaporte. A playlist aqui, né, no QR Code. E o nosso primeiro item é um item de cheirar. Se chama Banho a Seco de Guinevere. Lanços Antissépticos. Você percebeu que nosso personagem chama Guinevere e ela não gosta de tomar banho. Mas porque ela tem problemas sérios com água. Então o que ela faz é tomar um banho de fogo. É assim que ela se limpa. É bem doido. Mas aí a gente não ia mandar fogo pra vocês se limparem. E a gente pensou uma maneira de ajudar as pessoas a se limparem. Sem necessariamente precisar elas se lavarem. Então a gente enviou o banho a seco da Guinevere. E é esse kitzinho aqui com dois lenços antissépticos. Pra você carregar na bolsa. Pra quando você precisar. Nesse momento é muito importante você ter lenços antissépticos. Caso o seu álcool em gel acabe. Esse aqui com certeza vai funcionar pra te ajudar na higienização. E ele tem um aroma de aloe vera que a gente achou que seria interessante remeter às florestas de Camelot. Que são uma coisa que são bem importantes na história. Então o trecho que fala desse item é. Mas precisava se limpar e não conseguia criar coragem para sentar dentro da água. A chama se apoderou dela, devorando tudo que era impuro. Mas estava limpa e a água continuava intocada. O próximo item é Flambula Castela de Camelot. Quadrinho decorativo. É um item de ver e de tocar. Ou seja, uma materialização de uma coisa que existe na história. Está aqui. E ele é essa madeirinha aqui pra você grudar no seu lugar de ler. Ele é bem uma madeirinha com cor pra remeter essa coisa do castelo, da floresta. E aí aqui no meio tem desenhado esse castelo com as plantas crescendo em volta. E a frase, certas coisas não conseguem crescer cercadas por muros. Fica aí a mensagem pra vocês. Deu pra colocar aqui junto do meu outro quadrinho decorativo. Vou deixar aqui. E o trecho do livro que fala sobre esse item é. Certas coisas não conseguem crescer cercadas por muros. Veias e artérias, todas levando até o castelo. O coração de Camelot. Elas jamais pensaram que homens seriam capazes de criar uma cidade tão magnífica. Então pra você conseguir visualizar essa floresta ali, chegando ao coração de Camelot, que é esse castelo. O item de ouvir é a playlist, que tá tocando aí, bem animada. E o livro do mês é A Farsa de Guinevere, da Kirsten White. A gente viu ele em março, mas ele é um lançamento de maio. Eu acho que ele tá lançando agora, essa semana. E eu adoro a Kirsten White. Ela é autora de O Filho das Trevas, que eu também já enviei de turista. E esse aqui é o reconto dela da história de Arthur. Só que do ponto de vista da Guinevere. E nessa história, a Guinevere não era bem aquela Guinevere que a gente conhece, das outras histórias de Arthur. Ela foi enviada por Merlin pra se casar com Arthur e proteger o reino de Camelot com magia. Porque a magia foi proibida e Merlin expulso. Então ela indo no lugar de Guinevere, ela pode garantir que Arthur estará seguro. Só que existem muitas coisas que ela não sabe que estão acontecendo. E personagens que vão aparecer aí, que a gente já viu em vários livros de Arthur, só que de formas diferentes. E ela vai descobrir até coisas sobre ela mesma que ela não sabe. Uma coisa que eu achei muito legal aqui dessa história é como a Kirsten realmente transformou esse reconto na visão dela. Ele é bem original. É claro que a gente vê esses personagens que a gente gosta, que a gente já conhece das lindas Arthurianas. Mas você não precisa necessariamente ter lido nada de Arthur pra entender essa história. É o primeiro livro de uma série. E ela vai introduzindo aqui a própria mitologia dela, mesmo que ela faça referência a coisas que, pra quem já leu outros livros de Arthur, já conheça. Mas ela realmente põe o toque dela. E isso foi, pra mim, uma das coisas mais legais nessa leitura. E, bom, vamos ao último item, que é o souvenir. Se chama Jogo Duplo. É um jogo americano. Aqui, bonitinho. Ele funciona assim. São dois, né? Então, desse lado você tem essa ilustração. E aqui, a continuação dela no outro. E tem a frase. Às vezes precisamos nos esconder do que os outros veem, para poder ser o que sabemos que somos. Então, aqui a gente tem vários detalhes da história. A ilustração foi da Samy Harumi. Dá pra você ver várias coisinhas. E a gente quis trazer também essa dualidade aí da floresta, né? E da grandeza de Camelot. Eu nem consigo mostrar tudo aqui, né? Com a minha mão. Mas, enfim. São essas duas aqui. Pra vocês usarem em casa. Ah, como sempre também veio o marcador, né? E esse mês a gente também enviou pros nossos assinantes um cupom exclusivo pra o livro novo da Shannon McGuire, que é o Sobre o Céu Socarado. A gente fez uma malinha de ir de volta pra casa, né? E aí esse aqui é o terceiro livro dessa série, que é uma série de novelas curtinhas. E esse livro aqui, ele vai contar a história de uma das personagens que aparecem lá no De Volta Pra Casa. Então a gente enviou, junto com a Morro Branco, esse cupom de desconto pros nossos assinantes. E bom, gente, foi isso. Essa foi uma linha de massa do Trista Literário. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal. Uma boa leitura pra vocês. E até mais. Tchau, tchau.